Oi, oi gente! Bom, esse tipo de plataforma não é bem o objetivo do canal, mas como eu trouxe o rolecoin e mostrei minha salinha, eu vou trazer esse aqui também porque é parecido, apesar que a minha sala está vazia. Eu descobri há pouco tempo esse site, essa plataforma aqui, ela funciona bem parecida com aquele outro, eu vou deixar o link nos cards aí, do outro vídeo e tudo mais. E o link desse site também na descrição. E ele é parecido, mas não é a mesma coisa, assim. Não tem jogos exatamente como o rolecoin, que dá pra você jogar e tudo mais. Tem essas coisas assim que não são bem jogos. Você simplesmente aposta e ganha um valor de BNP aqui, que serve só pra jogar realmente. O que a moeda usada no site, na plataforma, é essa outra aqui, que é a que provavelmente, eu não sei bem, mas provavelmente é trocada pelo Bitcoin. E é com ela que compra máquinas e faz o crafting e essas coisas aqui. Tem uma roletinha pra ganhar essa moeda de jogo e tem uma coisa aqui que você visita esses sites aqui, espera um tempo e aí ganha a moeda, a moeda realmente do site. Não é de jogo. Tem já um marketplace aqui que já funciona. Algumas pessoas colocaram máquinas pra vender, assim como no rolecoin. O rolecoin eu não expliquei muito bem, mas assim, ele é bem conhecido, por isso que eu não falei muito sobre ele. Mas esse aqui também é bem parecido, não é muito diferente. E aparentemente, já tem um tempinho que tá funcionando, não sei exatamente quanto tempo tem. Tem, sei lá, dois meses, realmente eu não sei. Eu não tô ganhando nada ainda nele, porque eu não tenho máquinas, mas eu tô fazendo as missões aqui, do dia, pra poder jogar lá. Porque esse segundo joguinho aqui, ele pode dar uma maquininha dessa aqui. Não é a melhor máquina, né? Não é uma máquina que vai ser grandiosa, mas tá aqui. Muita gente tá apostando, então... Tô tentando também, né? Alguém já ganhou uma. Parece que foi a meia-noite, alguma coisa assim, ganhou já uma. Então, você espera esse tempo aqui e ver se sua aposta vai dar certo, se você pode ganhar ou simplesmente só a BNT. ver. Enfim, é um site que eu ainda não entendo muito bem, que tá começando agora e ele ainda tá começando a criar funções, né? Ele já tem as missões diárias, quando eu fiz a inscrição não tinha. É, não tem as semanais ainda. E, aparentemente, vai ter um crafting dessa máquina aqui na parte de cima. Eu não sei se meu mouse tá aparecendo. Espero que sim. Basicamente, é só isso mesmo. É, não, não tem muito, muito o que falar assim, porque ela tá no começo, ela tá, tá começando a colocar as funções aqui dentro. E só tem o Bitcoin pra poder sacar. É, provavelmente no futuro, se continuar, eles vão ter mais, mais moedas. E o saque é, pela Falset Pay, se eu não me engano. Eu vou deixar aí também na descrição, no site. É, pra quem se interessar e quiser tentar, eu vou deixar o link dessa e da onde recebe. É, eu vou deixar também do roleco, caso vocês ainda não conheçam. É, o If Draw, nem sei de quanto que é, mas eu não quero fazer, porque eu quero ver se eu consigo uma máquina. É a Falset Pay mesmo. E é a partir de 10. A gente só tem 1.55 aqui, né? É, que dá, é, dá 300? Enfim, a gente vai descobrindo aos poucos, né? É assim que funciona. É, se vocês se interessarem, eu posso mais pra frente trazer um outro vídeo, falando melhor se eu conseguir alguma máquina, se eu tô conseguindo sacar. É, eu posso fazer isso depois, eu também posso fazer também do roleco, se vocês quiserem. Assim, assim, é, não é bem o foco do canal, porque é mais é games, mas como isso é uma espécie de jogo, é, eu gosto de trazer pra cá, um jogo que pode trazer dinheiro, e já tem algum conteúdo no canal falando sobre isso. Então, é um vídeo bem simples mesmo. E até o próximo vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, e até o próximo vídeo!